A FIA vai introduzir medidas para controlar o proposing com interesse na segurança. Depois de vários pilotos reclamaram das dores, o George Russell falou sobre isso também, falando que logo logo vai ter um acidente grave causado pelo propose, e a FIA então resolveu tomar medidas, consultou alguns médicos, consultou alguns especialistas, a sua equipe, e no seu comunicado oficial ela disse, abre aspas, de acordo com a FIA, eles vão examinar o assoalho dos carros em termos de design e também em termos do desgaste, e eles vão definir uma métrica que ainda não está claro como vai funcionar, as equipes inclusive vão ser convidadas a participar disso para definir essa métrica, e caso um carro esteja acima dessa métrica, não esteja nessa métrica, seu carro vai poder ter tantos por cento de proposing durante um determinado tempo. Caso a equipe não esteja dentro desse papel, a equipe vai ter que tomar uma medida, como de repente levantar o seu carro, deixar seu carro mais alto, até que entre na medida necessária dentro da regra, para que, dentro do limite tolerável de proposing, se não, a equipe vai ser desclassificada. Essa medida, provavelmente deve ser feita ali nos treinos livres, antes do carro entrar em parque fechado, e a equipe vai ter que ajustar o seu carro dentro da regra, antes de entrar no regime de parque fechado, ou se não, estará desclassificado da corrida. É isso aí, vamos aguardar mais detalhes sobre essa informação, mas é importante que a FIA já tomou uma decisão, já tomou uma atitude com relação a isso, não sei se já estava lendo, também não especificaram, se já estava lendo para o GP do Canadá, acredito que não, mas isso em breve vai passar a acontecer. E é isso aí, vamos aguardar. Esse foi o nosso plantão de hoje, muito obrigado, um grande abraço a todos, até o próximo e tchau.